Um dos fundamentos, dignidade da pessoa humana, o artigo 3º, inciso 3º, diz o seguinte, é um dos objetivos fundamentais do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que mais o juiz precisa para decidir os casos? Mais nada, está tudo aqui, em dois incisos da Constituição da República. Ele precisa de ter sensibilidade, conhecimento técnico e vivência com a realidade social em que ele está. Ele vive uma determinada realidade, o juiz tem que saber que processo não é página de folha só, tem vida aqui, tem angústia, tem tudo isso. Bom, então, para que nós ficamos inventando recursos e mais recursos e mais recursos que não acabam nunca? Temos quatro instâncias no Poder Judiciário, para que isso? Confiança no juiz, preparo do juiz, reciclagem dele e eliminação de recursos, eliminação de uma série de coisas, de formalidades tolas, qualquer recursinho tem que ficar. Paga uma coisa no processo, inicial no processo, se acabou, não precisa pagar mais nada. Serviço público, serviço público que independe de pagamento. Paga uma vez a taxa e ele vai usufruir o serviço jurisdicional até o Supremo, se for necessário, sem pagar mais nada, porque aí não paga, aí julga deserto o recurso. Aí falta um documentozinho para qualquer julgo improcedente, anula para voltar. Pura insanidade. Kafka tomava um banho, um show. Kafka realmente não conseguiria entender o nosso processo, dada a complexidade que ele tem. Então, coisas simples, fáceis que a população possa entender e solução rápida. Estando o judiciário em funcionamento o dia todo, o dia todo, com advogados, para esse advogado, advogado me parece essencial para a solução disso tudo, enfim, coisas fáceis. Nós temos que encontrar soluções rápidas que deem garantia ao povo. Mas nós vivemos um aparente paradoxo disso que o senhor está pontuando. O senhor está falando que a gente precisa dar cada vez mais força para o juiz de primeiro grão. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é espinhosa, mas o senhor tem aí toda a liberdade para nos passar. A formação do jurista hoje, como na faculdade, a vida acadêmica, ela já é necessária, porque a gente vê cada vez um distanciamento entre o que a população espera do profissional e o próprio concurso no estado de São Paulo, várias vezes as vagas não são preenchidas, a ordem dos advogados, o exame da ordem tem um índice de reprovação imenso. Não está faltando um investimento mais maciço, um pouco mais além do que no próprio juiz, lá na base mesmo da nossa educação? A faculdade, os critérios que a faculdade utiliza estão falidos, estão totalmente falidos. Você tem que remodelar a própria faculdade. A faculdade, ela se limita a dar um lustrezinho no seu aluno. Dá um preparo, um polimentozinho e pronto, e está aí o rapaz solto para poder fazer. Primeiro, o exame da ordem. Ele não passa. Veja o último exame da ordem, bem recente, reprovou 88,6% dos candidatos. Quer dizer, uma reprovação em massa. Depois, esses camaradas vão então se apresentar ao concurso de juízes, que já vai ter uma outra limpada ao Ministério Público, Procuradorias, etc. E se passarem, eles aí vão ter que fazer um curso na escola. Bom, aí é que entra uma base que me parece essencial. Passando no concurso, ele está tecnicamente preparado para exercer a magistratura. Mas, perdão, ele está preparado tecnicamente para decidir casos. Não está preparado para ter o ar, o sentimento da realidade. Isso é outra coisa. E se ele vai aprender com outro tipo de conhecimento humano, que ele não aprende na faculdade de Direito, ali ele sai um técnico. E vai ser um técnico. O técnico não é bom. O técnico aperta a porta botões, só. O juiz tem que ter sensibilidade social. Ele tem que ter conhecimento de sociologia, ainda que sejam rudimentos. Conhecimento de história, conhecimento de sociologia, de filosofia, de psicologia. Não é que ele vai ser um craque em tudo isso. Não. Longe de mim tal ideia. Mas ele tem que ser um homem que entenda um pouco da realidade. Para ele não ser um técnico, ele tem que saber por que ele vai deixar alguém preso. Não é só dar uma canetada e mandar o cara lá para a cadeia. Ele tem que saber qual é a consequência daquele ato seu. Quem é que está do outro lado da linha? Quem é que vai para a cadeia? Que tipo de cadeia é essa? Os parentes dele, os filhos, a mulher, como vão reagir a isso tudo? Os parentes. Tudo isso ele tem que levar em conta. Ou não. Ou é frio. Cadeia e acabou. Não, não é. A mim me parece que não é isso. Quer dizer, eu fiquei 30 anos no Poder Judiciário com alguma passagem aí pelo Legislativo, pelo Executivo e tal. Então eu tive algumas outras visões. E o juiz tem que ser um homem, então, voltado para o seu tempo, para a sua realidade. Ele não pode simplesmente aplicar sanções de forma simplesmente técnica, subsunção. Aí isso dá-se o nome de subsunção. Pegar o fato, colocar na lei, ponto, consequência. Não é só isso. O juiz tem que ser sensível à sua realidade. E isso significa que a faculdade não prepara esse cidadão. Quem teria que preparar é a escola da magistratura. E o que faz a escola da magistratura? Fez até agora, pelo menos. A escola da magistratura repete aquilo que ele já apresentou na faculdade. Repete noções de posse, de divórcio. Isso o juiz não quer saber mais. O cara passou no concurso, ele quer mais a idade fazer o trabalho dele. Então, ele tem que ter um preparo em termos de correção, em termos de convivência com a sociedade. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Contato do juiz na sociedade. É isso que ele tem que aprender na escola, na magistratura. Para aí, então, tendo a parte técnica e colocando ao seu lado um pouco da sua sensibilidade, um pouco de conhecimento de outras áreas, pronto. Ele vai estar no ponto para ser um bom juiz. Aí vai depender dele, pessoalmente. E a corrigidoria fica fiscalizando. E os próprios colegas fazem a censura. Aí nós vamos ter um bom juiz. Tá certo. Doutor Regis, o papo está muito bom. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria aproveitar para discutir um pouquinho dos livros do senhor. Nós temos aqui duas obras magistrais. Isso aqui, inclusive... Recentíssima. Você está pegando fogo. Saiu da prensa agora. Acabou de sair pela RT, né? Você está com o curso de Direito Financeiro. Me deu muito prazer escrever esse curso. Ele tem muitas inovações, muitas novidades aí. Doutor Regis, esse livro, o curso de Direito Financeiro, tem alguma receita para os políticos aqui para evitar essa onda de corrupção que assola o país? Por incrível que pareça, tem. Tem um capítulo inteiro sobre a corrupção como desvio de receitas e agressão aos direitos humanos. Porque se você tem a corrupção, os recursos não chegam onde devem. Então, tem um capítulo inteiro sobre isso. Eu discuto isso, fiz pesquisa no Fundo Monetário Internacional, fiz pesquisa no estrangeiro, em alguns autores estrangeiros, que nos dão uma visão de como é que eu... Onde é que está o furo? Onde é que está o ponto da corrupção? As multinacionais são exemplares nisso aí, viu? Em corromper os países em desenvolvimento para poder entrar nos países e vender coisas para eles. E depois eu digo como é que a gente faz para combater a corrupção. Então, isso está no livro, porque isso significa entrada e sumiço das receitas, né? E como é que eu gasto bem o dinheiro público. Isso está aí, está analisado. E esse daqui nos parece, o senhor traçou um paralelo entre o direito e a própria Bíblia. É, aí foi um estudo muito gratificante. Eu comecei a ver, lendo a Bíblia, que muitas coisas bíblicas eram matéria jurídica. Veja bem, no primeiro lance da Bíblia, né? Quando Deus põe Adão e fala, e Adão ia falar, não come dessa árvore aqui. Isso é o primeiro constituinte, a primeira norma jurídica imposta na história, quem acredita na Bíblia, quem lê a Bíblia e tal. Segundo, depois tem a primeira infração. Aí eu explico o que é uma infração. Foi quando comeu-se a fruta, a Eva comeu a fruta. Depois Deus vem e fala, Adão, cadê você? Ele se esconde. É a primeira citação do mundo, citação bíblica, citação processual. Aí ele vem e faz a defesa, senhor, não fui eu, foi a mulher, né? E a mulher aí pega e põe a culpa na cobra. Então, tem a defesa, depois Deus não aceita a defesa. Tem aí, se pensar em termos penais, tem uma coautoria. Se pensar em termos de processo civil, tem denunciação da LIDE. E aí tem a primeira sentença, que não aceita a defesa. Tem a primeira condenação, primeira pena, primeira aplicação da pena com a expulsão do paraíso. Enfim, tudo isso eu focalizo sob o ângulo do direito. Eu pego os fatos bíblicos, desde o Gênesis até o Apocalipse, não comentei os apócrifos, comentei só a chamada Bíblia protestante. Eu não sou de nenhuma religião, mas, enfim, comentei aquilo que se rotula de Bíblia protestante, sem os chamados sete livros apócrifos, né? E depois eu vou comentar os outros também, não me faltou essa atenção, não. Mas é uma visão bíblica à luz do direito. Muito interessante, é fácil leitura, eu vou explicando direitinho o que é citação, o que é sentença, tudo isso aí eu vou explicando de forma a tornar agradável a leitura do texto. É um livro bem novo, saiu agora e tem aí uns cinco, seis meses, né? E me deu muito prazer em redigir esse texto. Vale a pena a leitura, eu recomendo para todo mundo. Muito obrigado, Doutor. E assim encerramos mais um Frente a Frente com a Justiça, com a participação do Dr. Regis Fernandes de Oliveira. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.